No Ocidente tendemos a definir a Segunda Guerra Mundial como começando em 1939 com a invasão alemã da Polônia. No entanto, há um forte argumento a ser feito por importantes historiadores chineses e outros asiáticos de que a Segunda Guerra Mundial realmente começou em 7 de julho de 1937 com o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa. No início do século XX, o mundo moderno enfatizava a superioridade das potências imperiais europeias no cenário mundial. Assim, quando o próprio Império do Japão começou a crescer na Ásia, poucos o consideravam algo mais do que uma potência regional e pouco ameaçador para impérios como o da Grã-Bretanha, França e Rússia, todos os quais imprimiram sua influência na Ásia e no Pacífico. Tudo isso mudaria no rescaldo da Guerra Russo-Japonesa, travada entre 1900 e 4 e 1906, durante a qual o Japão surpreendeu o mundo ao derrotar decisivamente a Marinha Russa na Batalha de Shoshima. Além de forçar o mundo a aceitar pela primeira vez que uma potência asiática era agora um dos principais atores em questões militares e diplomáticas, também conferiu grande orgulho e confiança aos japoneses. O historiador britânico Jeffrey Reagan destacou o impacto que essa confiança teve na mentalidade japonesa neste período. Citação A vitória sobre uma das grandes potências mundiais convenceu alguns militares japoneses de que, com mais navios e maiores e melhores, vitórias semelhantes poderiam ser conquistadas em todo o Pacífico. Talvez nenhuma potência pudesse resistir à Marinha Japonesa, nem mesmo à Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Portanto, pode-se argumentar que a vitória em Tsushima colocou o Japão no caminho para a guerra com as antigas potências imperiais brancas na Ásia. O nacionalismo e o militarismo dominaram a cultura japonesa nas próximas décadas. E isso levou a operações bem-sucedidas em apoio aos aliados contra a Alemanha imperial durante a Primeira Guerra Mundial, incluindo uma força naval operando no Mediterrâneo. No entanto, as limitações de armas pós-guerra foram vistas em Tóquio como o Ocidente, tentando manter sua influência na Ásia e impedir o Japão de alcançar seu destino. Isso gerou ressentimento e paranoia à medida que o Japão avançava na Coreia e na China. Em janeiro de 1930, Ium tropas japonesas invadiram a Manchúria, no sudeste da China, após tropas japonesas realizarem um ataque terrorista a uma linha ferroviária de propriedade japonesa. A invasão foi considerada ilegítima pela comunidade internacional, isolando ainda mais o Japão à medida que expandiam seu poder. Em 1937, as tensões entre os chineses e os japoneses que ocupavam a Manchúria se acirraram e os dois lados entraram em guerra em grande escala. As tropas japonesas também se envolveriam em escaramuças com a União Soviética, e esses conflitos proporcionaram às tropas japonesas e seus comandantes uma riqueza de experiência em combate que, eventualmente, usariam contra os aliados após o ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. No episódio de hoje de Guerras dos Combatentes Mais Mortais do Mundo, damos uma olhada em alguns dos guerreiros mais proficientes e temidos do Império do Japão, os soldados japoneses mais mortais da Segunda Guerra Mundial. For a Segunda Guerra Mundial. For a Segunda Guerra Mundial. Como todas as principais potências navais, o Japão investiu pesadamente em submarinos antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Dado o imenso tamanho do Teatro do Pacífico, os submarinos japoneses muitas vezes tinham que perambular longe e, por toda parte, em patrulhas de longo alcance. E para ser capaz disso, o Japão construiu uma força de submarinos cruzadores. Os submarinos cruzadores japoneses, usados para transportar combustível e suprimentos, eram frequentemente maiores que os submarinos americanos e europeus. O submarino tipo B-1 japonês, por exemplo, era mais de três vezes o tamanho do U-Boat tipo 7 alemão, que era o tipo de U-Boat mais comum em serviço na marinha alemã. Armados com os melhores torpedos da guerra, esses monstros subaquáticos eram temíveis. O torpedo tipo 95, baseado no tipo 93, conhecido pelos aliados como Long Lance, mas adaptado para uso submarino. O tipo 95 era o torpedo mais rápido do mundo na época, capaz de atingir velocidades superiores a 55 milhas por hora, tornando-o extremamente difícil de ser evitado. No início da guerra, os submarinos japoneses bombardearam a costa americana em uma jogada audaciosa. Os ataques causaram danos moderados, forçando o Zesairo a comprometer um grande número de homens e recursos para construir defesas contra futuros ataques. Também seria um submarino japonês que seria o instigador de uma das histórias mais trágicas da guerra. E o capitão desse submarino era Mokitsura Hashimoto. Nascido em uma grande família em Kyoto e filho de um sacerdote Shinto, Hashimoto foi incentivado a frequentar a Academia Naval Imperial Japonesa por seu pai, que acreditava que isso daria ao seu filho a melhor chance na vida na nova era militarizada do Japão dos anos 20. Deixando sua casa para a Academia em 1927, ele se formou quatro anos depois. Em 1934, ele se voluntariou para o serviço de submarinos japonês. Durante o ataque a Pearl Harbor, Hashimoto estava servindo a bordo do submarino I-24 que lançou mini-submarinos que originalmente deveriam participar do ataque. Após Pearl Harbor, ele retornou para casa para se requalificar e assumir o comando de seu próprio submarino. Depois de comandar submarinos menores em águas japonesas, onde participou da pesquisa e desenvolvimento de novas táticas e armas, ele assumiu o comando do I-158 por um breve período antes de assumir o comando do I-58, que estava quase concluído. Durante a construção, o navio foi modificado para poder lançar torpedos suicidas tripulados por Katon, quatro dos quais poderiam ser transportados de uma vez. Hashimoto e o I-58 lançariam inúmeras cadências de dezembro de 1944 até o final da guerra, mas eles alcançariam poucos sucessos pela perda de seus operadores. Nestas fases finais da guerra, o poder aéreo aliado era avassalador e, às vezes, o I-58 estava sob ataque aéreo quase constante. No porto, o submarino quase foi destruído durante um ataque aéreo de superfortalezas Boeing B-29 com bombas caindo perto de sua posição. Então, nas últimas horas de 29 de julho de 1945, o I-58 emergiu cerca de 400 quilômetros ao norte das Ilhas Palau para recarregar suas baterias. Logo após as 23H, o tenente Tanaka, oficial de navegação, avistou um navio vindo do leste a cerca de 12 nós. Devido à sua localização e à quase dizimação da frota de superfície japonesa, Hashimoto tinha certeza de que era um navio de guerra americano. Na pouca luz, ele identificou erroneamente o alvo como um navio de guerra da classe Idaho, mas, na verdade, era o cruzador pesado USS Indianapolis, que havia zarpado de Guam no dia anterior. O Indianapolis estava em uma missão ultra-secreta, entregando partes-chave e material nuclear para as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Curiosamente, o Indianapolis não estava zig-zagueando, que era uma manobra projetada para evitar ataques de submarinos, apesar dos americanos saberem que havia submarinos japoneses na área. Aproveitando a oportunidade, Hashimoto submergiu o I-50 I-8 e, às 2.326 horas, o submarino disparou uma sequência de seis torpedos tipo 95 em intervalos de dois segundos. Às 23h35, Hashimoto viu dois impactos igualmente distantes, no lado direito do cruzador, pelo periscópio do I-50 I-8. O navio parou e começou a inclinar para este bordo. Hashimoto decidiu atacar novamente, mas enquanto os próximos torpedos estavam sendo carregados, o Indianapolis virou e afundou. Ainda precisando recarregar, Hashimoto emergiu e seguiu para o norte em alta velocidade. Esperando que navios e aeronaves de resgate americanos chegassem em breve, dos 1.195 homens a bordo, cerca de 300 foram para o fundo com o Indianapolis e mais 890 morreriam de uma combinação de exposição, desidratação e ataques de tubarão antes que os sobreviventes fossem resgatados mais de quatro dias depois. O naufrágio do Indianapolis resultou na maior perda de vidas no mar de um único navio na história da Marinha dos Estados Unidos e foi uma das últimas vitórias significativas da guerra para os submarinos do Japão. Hashimoto e o I-58 fariam vários outros ataques katon nos últimos meses da guerra, mas com pouco sucesso. O submarino foi afundado pelos americanos após um ano. Após a rendição do Japão, Hashimoto assumiu o comando do famoso destroyer Yukikaze, que havia sido despojado de armas e agora estava sendo usado para repatriar soldados japoneses deixados no exterior. Em dezembro de 1945, ele viajou para Oakland, Califórnia, para testemunhar no tribunal marcial do capitão do Indianapolis, Charles B. McVeigh pela perda do navio. Apesar de Hashimoto testemunhar que mesmo se o navio americano estivesse zigzagueando, ele ainda poderia ter realizado um ataque bem-sucedido, McVeigh foi considerado culpado por negligência. Logo depois, Hashimoto tornou-se capitão de um cargueiro civil, mas após uma colisão com outro navio, foi forçado a renunciar e seguiu os passos de seu pai, tornando-se um sacerdote Shinto. Em dezembro de 1990, Hashimoto encontrou-se com alguns dos sobreviventes do Indianapolis em Pearl Harbor, onde ele disse, através de um tradutor, citação, Vim aqui para rezar com vocês pelos seus companheiros de navio, cujas mortes eu causei. Ao que o sobrevivente Giles McCoy simplesmente respondeu, Eu te perdoo. Hashimoto também trabalhou com os sobreviventes para conseguir a exoneração de McVeigh, o que aconteceu em 30 de outubro de 2001, cinco dias, após a morte de Hashimoto. Aos 91 anos, Antes do ataque a Pearl Harbor, comandantes americanos e britânicos tinham uma opinião em grande parte depreciativa sobre o calibre dos pilotos japoneses. Os pilotos de caça foram bem-sucedidos contra os chineses, que voavam com modelos obsoletos e tinham treinamento ruim. Assim, quando os aviões de guerra aliados começaram a cair do céu nas semanas após o ataque surpresa, esses mesmos comandantes aliados ficaram atônitos e perplexos. A chave para o sucesso japonês foi o caça Mitsubishi A6M-0, que possuía agilidade e velocidade extraordinárias em comparação com muitos dos aviões americanos usados no final de 1941. Os americanos estavam ansiosos para descobrir o segredo deste avião, enviando unidades especiais para obter exemplos de acidentes para compreender seu desempenho. Os resultados indicaram uma fraqueza inesperada. O A6M sacrificou a proteção blindada para manter a aeronave o mais leve possível, o que lhe deu seu alto desempenho. Aprendendo as características deste avião, novas táticas e, mais tarde, novas aeronaves, como o superlativo F-6F Hellcat, que foi projetado especificamente para combater o zero, surgiram para inclinar o equilíbrio a favor dos aliados. As perdas entre os pilotos japoneses aumentaram, levando à morte de alguns dos pilotos de caça mais experientes, enquanto novos pilotos foram apressados em seu treinamento e tiveram um desempenho ruim contra os aliados. Um dos ases japoneses que sobreviveu a essa reviravolta na sorte japonesa foi Tetsuzu Iwamoto, que se tornaria o as de maior pontuação oficial do Japão. Nascido em Hokkaido em 15 de junho de 1916, Iwamoto parecia destinado a uma carreira na agricultura, indo para uma escola agrícola e tendo interesse em botânica e pesca. No entanto, após se formar em 1934, ele desobedeceu aos desejos de seus pais de frequentar a faculdade e, em vez disso, fez e passou no exame de admissão da Marinha Imperial Japonesa para aviadores, tornando-se piloto em dezembro de 1936. Em 1938, após treinamento avançado em combate aéreo, foi enviado para a guerra na China. Em 26 de fevereiro de 1938, seu esquadrão, escoltando bombardeiros da Marinha, foi atacado por pilotos chineses em caças I-15 e Prime-16 soviéticos. Durante a batalha que se seguiu, Iwamoto afirmaria ter destruído três aviões inimigos e um provável. E, quando retornou ao Japão em setembro daquele ano, ele teria 14 abates em seu crédito, tornando-o o piloto com maior pontuação do conflito. Depois de servir como instrutor no Japão, ele se juntaria novamente à frota para o ataque à Pearl Harbor, onde voou cobrindo os combatentes no formidável Zero. Uma de suas primeiras vitórias contra as forças americanas foi o abate de um hidroavião PBIDA-5A. Também atuou na Batalha do Mar do Coral, alegando ter derrubado vários caças, 4 F-4 Wildcat da Marinha dos Nenambesiwa. Mas, apesar da vitória japonesa na batalha, deixou a frota sem dois porta-aviões cruciais em reparo. A ausência deles na subsequente batalha de Midway ajudou a inclinar o equilíbrio a favor dos americanos e foi o ponto de virada na guerra pelo Pacífico. Devido à necessidade urgente de novos pilotos, Iwamoto foi mandado retomar seu papel de instrutor em agosto de 1942, com a expectativa de que pudesse transmitir suas habilidades aos novos pilotos. Ele voltaria ao combate nos anos seguintes, e uma de suas vitórias mais espetaculares foi a destruição de um superfortaleza B-20 e 9 americano em abril de 1945, enquanto participava da defesa do Japão contra um ataque quase implacável dos aliados. No final da guerra, ele foi encarregado de treinar os temíveis pilotos kamikaze japoneses. Com o fim da guerra, ele não foi inicialmente reconhecido como o principal as do Japão. Esse título foi para Hiroyoshi Nishizawa. No entanto, pesquisas pós-guerra inclinaram essa pontuação a favor de Iwamoto, que é oficialmente creditado com 80 abates na Segunda Guerra Mundial, além de seus 14 abates na China. Iwamoto mesmo descartou isso em suas entradas de diário, que somam um total de 202 aeronaves, embora isso não possa ser confirmado. Como se não bastasse a confusão, alguns ainda argumentam a favor de Nishizawa, oficialmente creditado com apenas 36 vitórias. É difícil ter certeza dos números exatos, pois os pilotos japoneses e seus comandantes notoriamente exageravam suas reivindicações, levando a um número significativamente maior de reivindicações feitas do que poderia ser comprovado. E enquanto isso afetava todos os lados na guerra, os japoneses estavam entre os maiores culpados. Após a guerra, como muitos japoneses que tiveram que suportar a vergonha da derrota, Iwamoto caiu em profunda depressão, ele frequentemente sofria de problemas estomacais, pelos quais teve que passar por cirurgias, uma das quais foi mal feita pelos cirurgiões, e logo depois ele faleceu em 20 de maio de 1955, com apenas 38 anos de idade. Sua esposa afirmou que algumas de suas últimas palavras foram Quando eu melhorar, quero voar novamente. Ao longo da história, houve aqueles que estiveram dispostos a dar suas vidas a serviço de seu país ou na defesa de seus camaradas, mas nenhum alcançou a notoriedade dos kamikazes do Japão. A palavra kamikaze traduz-se aproximadamente para o português como vento divino, e era vista como uma morte gloriosa pelos japoneses a serviço de seu imperador, que eles viam como um deus vivo. Os pilotos das unidades de ataque especial, ao subirem em suas aeronaves, se tornaram o sistema de orientação para transformá-las em armas direcionadas a navios de guerra aliados, especialmente os porta-aviões estratégicos. Diferente de qualquer outra arma usada por todos os lados durante a guerra, o kamikaze era capaz de tomar ações evasivas, se atacado, resolver problemas para atravessar as defesas do inimigo e, finalmente, buscar e atingir um alvo específico. Não era apenas o poder destrutivo dos kamikazes que os tornava tão temidos. Havia também o impacto psicológico que eles causavam nos soldados aliados que os enfrentavam. Enfrentar pessoas que se tornaram tão determinadas a te matar, que estão dispostas a jogar suas próprias vidas fora, perturbava até o marinheiro mais endurecido. Os kamikazes também enviaram uma mensagem aos aliados de que, se eles fossem ganhar a guerra, então os japoneses os fariam pagar por cada centímetro de território japonês. Houve muitos ataques kamikazes letais, mas provavelmente um dos mais bem-sucedidos foi o realizado pelo Alferes Kiyoshi Ogawa da Marinha Imperial Japonesa. Nascido em 23 de outubro de 1922 na prefeitura de Guma, no centro do Japão, Ogawa ingressou no exército enquanto estava na faculdade e iniciou o treinamento de piloto justamente quando a guerra começava a se voltar contra o Japão. Ogawa se formou em suas unidades de treinamento e foi nomeado Alferes, designado para o 306, o Esquadrão de Caça da Marinha Imperial Japonesa. Em seguida, Ogawa assumiu a liderança para uma unidade especial de ataque. Como muitos homens antes e depois dele, perguntaram a Ogawa, você deseja ardentemente, deseja ou não deseja se envolver nos ataques kamikaze? Ogawa teve que circular uma das três opções ou simplesmente deixar a página vazia. A visão ocidental dos pilotos kamikaze é que todos foram voluntariamente para as unidades especiais como formigas sendo sacrificadas para proteger o formigueiro, que neste caso era o Japão. No entanto, nem sempre foi esse o caso. Muitos pilotos realmente se apresentaram para o dever por vontade própria, mas para atrair mais voluntários, muitos novos graduados como Ogawa foram confrontados com essa questão para forçá-los a tomar uma decisão. Graduados que não desejavam unir-se às unidades eram comumente pressionados por superiores e camaradas para reconsiderar. Eles eram frequentemente acusados de covardia, deslealdade e avisados que envergonhariam a família se não agissem. Nunca saberemos se Ogawa foi pressionado a se voluntariar ou não, mas de qualquer forma, ele agora era um kamikaze. Em maio de 1945, os aliados estavam se aproximando das ilhas natais japonesas e uma invasão estava no horizonte. Um dos vitais porta-aviões americanos destacados perto da ilha de Okinawa era o USS Bunker Hill e foi este navio que Ogawa recebeu ordens para atacar. Na manhã de 11 de maio, os japoneses realizaram um massivo ataque kamikaze às frotas dos Issa Kukwairoa e entre eles estava Ogawa. Seguindo seu líder, o tenente Seizo Yasunori, os dois se aproximaram de seus alvos nos caças Mitsubishi Zero modificados para carregar uma única bomba de 250 quilos. Incrivelmente, mesmo com fortes defesas ao redor do porta-aviões, os dois pilotos kamikaze só foram percebidos quando já era tarde. Realizando seu ataque às 10.004 horas, o tenente Yasunori lançou sua bomba no convés antes de jogar seu avião contra o navio americano. A bomba atravessou o convés de madeira e caiu no mar, onde explodiu, enquanto o avião de Yasunori destruiu até 34 aviões americanos armados e abastecidos. Apenas momentos depois, Ogawa fez seu ataque. Ao soltar sua bomba, ela atravessou o convés. Mas, ao contrário da bomba de Yasunori, ela explodiu no navio, matando inúmeros marinheiros e aviadores. Uma vez que sua bomba foi solta, Ogawa tentou atingir a estrutura da ilha do porta-aviões, mas não conseguiu. No entanto, sua bomba causou um imenso dano ao navio. No total, 352 membros da tripulação do Bunker Hill foram mortos e muitos outros ficaram feridos. O Bunker Hill foi forçado a sair da guerra e o ataque de Ogawa foi um grande sucesso para os kamikazes. Só podemos imaginar o que passa pela mente de alguém ao empreender uma missão suicida. Na última carta que escreveu para seus pais, Hiroshi nos dá algumas percepções. Ele faz referência a uma incursão, que é justamente o tipo de ataque feito a partir de uma posição defensiva. Farei uma incursão, voando sobre essas nuvens calmas com uma emoção pacífica. Não consigo pensar nem na vida nem na morte. Um homem deve morrer uma vez e nenhum dia é mais honroso do que hoje para me dedicar à causa eterna. Irei para a frente sorrindo no dia da saída 2 e para sempre.